Por favor, o futuro é apenas um conjunto de possibilidades, mas se você fazer do futuro por um velório, ficar velando os problemas que não aconteceram, crises, desempregos, conflitos, você estará infectando o único momento em que é possível ser feliz, realizado e relaxado. Mas é quase que inacreditável que todo ser humano sofre por antecipação e ele se torna um carrasco da sua saúde emocional. Todos os dias duvide do sofrimento por antecipação aqui dentro. Eu duvido que eu vou ficar gravitando na órbita dos problemas que não aconteceu. Eu quero pensar no futuro só para desenvolver estratégias para resolver os problemas, mas não para ser um escravo dele. Eu critico ideias perturbadoras e eu determino ser autor da minha história. Hoje eu vou te dar três dicas práticas que vão ajudar você a vender mais. Elas são muito legais. Vamos lá. Número um. Não diga que isso custa, porque a palavra custo na nossa mente lembra uma coisa ruim. Diga isso vale. Isso vale mil reais. Isso vale quatro vezes de cem reais. Segunda dica prática. Não usa a palavra orçamento. Orçamento de alguma maneira leva para a gente um conserto, mas não é uma coisa legal. Usa investimento ou proposta de investimento. Porque investimento significa que a gente vai colocar um valor, mas a gente vai ter um retorno imediato. E você não fala assim, você comprando isso. Diga, você usando, você vestindo, você morando. Ou seja, você trabalha com o benefício e não com a compra. Porque a compra também lembra o desembolso. Essas são dicas práticas que ajudam a você. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma